Olá, crianças do agrupamento 5 anos, tudo bem com vocês? Sou a professora Flávia e hoje a nossa atividade é no livro Natureza e Sociedade da páginas 54 e 55. Na página 54, tá aí ó, 4 robôs. Os inventores estão trabalhando muito para criar robôs que nos ajudem nas atividades do dia a dia, como limpar a casa e nos lembrar de compromisso. Vocês sabem que as máquinas vêm sendo desenvolvidas há muito tempo, não é? Esses robôs, eles são feitos e treinados para obedecer aos nossos comandos, os comandos dos humanos. No Japão, por exemplo, é um país que dedica várias pesquisas destinadas a essa área de criação de robôs. Sabiam disso? Olha só, uma curiosidade legal para vocês falarem aí, responsáveis de vocês. E a nossa atividade é o quê? Vocês vão imaginar como seria um robô ideal para você e vai desenhar esse espaço aqui. Como seria o seu robô? Como que você queria que ele fosse? Você vai imaginar ele e vai desenhar, certo? E na página 55, você já desenhou o seu robô. Agora, na página 55, além do robô, qual outra invenção você teria vontade de ter? O que você teria vontade de ter e de criar? Você vai pensar em uma invenção bem massa, bem legal e vai desenhar aqui na página 55. Caprichem, seja criativo! Agora, vamos fazer atividade no livro de caligrafia da página 19, que é a letrinha N, maiúscula e minúscula. N, minúsculo de navio e N, maiúsculo do nome do garotinho, neto. Olha só, cobrir o pontilhado, começando pelo pontinho azul, observou o traçado bem legal, observando o tamanho da linha que ele está ocupando, olha só, o espaço, a altura, tudo isso tem que ser muito bem observado para conseguir fazer até o final sozinho, certo? Depois, vai cobrir o nome do navio e o nome do neto. Observa, faça com bastante cuidado, bastante atenção para depois tentar fazer sozinho até o final da linha, combinado? Agora é a hora da história. Vou deixar a história da Branca de Neve e os Sete Anões para vocês assistirem. Essa história, ela é muito legal. Depois de assistir ela, vocês vão ilustrar essa história no caderno. Quero um desenho bem bonito, hein? Bem bonito mesmo. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho